Pode até não parecer, mas um terreno como este pode esconder muitos perigos. Entre eles, a proliferação de animais personhentos, como este aí, o escorpião. Gersonil mora em frente a um terreno baldio, no latiamento Conquistinha, e a sua família já foi vítima do animal. Esse local aqui onde a gente mora é um dos principais focos do município. Primeiro, Conquistinha. Segundo, Barra Alegria. E aí a gente vê com essa vegetação toda que é impossível não ser foco de escorpião. E essa é uma das regiões com o maior índice de acidentes causados por escorpião em Vitória da Conquista. Segundo o supervisor desta equipe de endemias, esse número elevado tem relação com a expansão da cidade e também com o descarte irregular de entulho. Tem aumentado ultimamente devido à expansão que está tendo na cidade. Isso já vem de alguns anos, essa expansão enorme. E juntamente com essa expansão de número de residências, número de prédios, está aumentando também a quantidade de habitats para os escorpiões. Para tentar reverter esse quadro, as equipes de endemias do município têm realizado buscas ativas em regiões onde há maior ocorrência de escorpiões. Fazemos trabalho, estamos com a equipe fazendo um trabalho de busca ativa. Nessa busca que nós vamos obter dados para que haja outras providências, o que podemos fazer para melhorar e diminuir e tentar sim combater esses escorpiões. Mas a forma mais eficaz de prevenir picadas é manter o ambiente limpo e sem entulhos. E essa é uma das maiores preocupações de seu gersonil, já que inseticida, segundo especialistas, só faz com que o escorpião migre de habitar. Inseticida no controle do escorpião não existe, não tem resultados positivos. O que se faz com inseticida é jogar de um local para outro, você afugenta, você tira ele para outros locais. Outro hábito que também pode ajudar a diminuir o número de acidentes com escorpiões é o cuidado com portas e janelas, principalmente quando a residência for próxima a algum terreno abandonado. Muitos desses escorpiões penetram na casa através de, pelas frestas, das portas, janelas, telhados. E a gente faz essa orientação para que cada morador fique atento e tome esses devidos das providências. Isso em relação ao interior da residência. E a gente faz essa orientação para que cada morador fique atento e atento e atento e atento e atento e atento e atento.